O terceiro batalhão do Corpo de Bombeiros estão envolvidos nas seletivas para a competição denominada Bombeiro de Aço. Militares de unidades do Corpo de Bombeiros, espalhada em todo o estado do Mato Grosso, estão envolvidos nestas competições, nestas provas. É importante destacar que os melhores militares do Corpo de Bombeiros matogrossense participarão de uma competição idêntica a nível nacional e, posteriormente, a nível mundial, onde vai ser escolhido o Bombeiro de Aço. Sargento do Corpo de Bombeiros, Adriano, envolvido nestas competições. É um trabalho muito complicado para uma pessoa fazer só. Isso, o estado de Mato Grosso foi convidado para fazer uma competição a nível estadual para ir para um campeonato brasileiro, que, posteriormente, irá para um campeonato mundial denominado Bombeiro de Aço. Nossa seletiva foi feita aqui com o CR2, para tirar os melhores militares aptos a fazer esta competição. Militares que são completos na área de bombeiros, na área que abrange as nossas técnicas de bombeiro militar, que há necessidade muito grande do esforço físico. E a gente vê que não é uma competição fácil, é um trabalho, uma competição, onde a seletiva que o militar participa, ele participa sozinho. Isso, é uma seletiva que o militar tem que ser completo, ele tem que abrir todas as áreas que envolvem as técnicas do Corpo de Bombeiro, que envolvem o que o Corpo de Bombeiro, na realidade, tem que fazer e tem que estar apto na sua parte física. Numa seletiva apenas, ele demonstra aqui várias situações que fazem parte do trabalho do Corpo de Bombeiro. Justo, nós colocamos situações nossas do dia a dia, situações de subir escada em combate a incêndio, estamento de mangueira, retirada de vítima. São várias áreas que o bombeiro trabalha no seu dia a dia. E para fazer tudo isso, tem um tempo cronometrado ou sai melhor quem fizer tudo em menos tempo? Sai melhor quem fizer tudo em menos tempo. E a gente vê que além de homens, mulheres militares também estão participando. Sim, teremos também a parte feminina, as mulheres do Corpo de Bombeiros, que também não ficam atrás nessas áreas profissionais da nossa profissão. Em Rondonópolis, que faz o comando regional do Corpo de Bombeiros, terceiro batalhão, congrega aqui militares do Corpo de Bombeiros de toda a região participando da seletiva. Isso, foi chamado o nosso batalhão aqui, nós temos o CR, e o CR foi chamado das regiões. Então nós fizemos uma seleção regional para, posteriormente, ir para essa seleção estadual. Sargento Adriano, já dá para adiantar alguma coisa em se falando de resultados do que está sendo alcançado pelos nossos militares? O que eu tenho que colocar é que o CR não vai só para participar, o CR vai para ganhar. Ou seja, o pessoal daqui está se destacando. Estamos preparados para o que der e vier. E aí E aí Obrigado.